Provavelmente você já assistiu o filme Corações de Ferro uma vez, duas vezes ou até mesmo várias vezes, certo? Só que eu vi parte por parte do filme até achar algum erro. Hoje é muito mais fácil assistir um filme no conforto de casa. Mas tem aqueles momentos que pausamos a cena e por um acaso você vê um erro ali. Às vezes ficamos tão ligados no filme que coisas bestas passam despercebidas da nossa vista. Ainda mais quando é um filme de guerra que tem que prestar bastante atenção nas cenas. E aí Cineflus, eu sou o Johnny, bem-vindo ao canal Eraflix. E hoje eu estou aqui com uma lista com 5 cenas do filme Corações de Ferro que você não viu. Esse vídeo aqui deu um pouquinho de trabalho que eu tive que assistir várias vezes o filme. Só aí já vale o seu like e vale a sua inscrição. Vamos para a nossa lista. Resgatando os soldados. 4 tanques de guerra são enviados para resgatar os soldados que estão encurralados. Quando os blindados chegam ali no campo de batalha para capturar os soldados, eles começam a atirar. Preste atenção na cena. Tem um crucifixo pendurado do lado do soldado. Olha com calma e você vai ver como ele some da cena. E depois volta para o mesmo lugar. Será que alguém da produção pegou para usar e esqueceu de botar no lugar de volta? Lendo o livro. Quando o sargento Donho e o soldado Norman estão indo em direção a um prédio, na cena eles passam pelo soldado da tripulação que está sentado ali. Ele está lendo o livro esquentando um café em uma fogueira. Até aí está tudo bem. Agora em outra cena o soldado já está sentado em outro local perto do tanque de guerra. Com a mesma cadeira esquentando a sua água e lendo seu livro. Sendo que não passou muito tempo uma cena da outra para ele mudar tão rápido assim. Ou realmente será que ele gosta de café? Entrando na casa. Quando o sargento e o soldado Norman chegam na cidade que está destruída. Eles entram em uma casa. E encontram duas mulheres. O sargento manda a Norman ficar com a menina mais nova. Logo depois chegam seus amigos de tropa ali na casa. Agora dá uma olhada na cena e repara que o soldado que vai falar com o Norman. Ele tem um cigarro na orelha. Veja como some do nada o cigarro. Em outra cena ele aparece. E fica aparecendo e sumindo da orelha dele. Será que além de ser soldado ele é mágico? Lançando bombas. Nessa cena os soldados estão se preparando para ir para outra cidade. Onde vão resgatar mais soldados aliados. Quando eles já estão quase prontos para partir. São lançadas bombas que atingem a tropa que está ali. No meio da cena você pode ver um instrumento de sopro. Em cima de um banco que está no meio da cidade. O sargento Don vem perguntando como eles estão. Logo em seguida o soldado Norman sai debaixo do tanque de guerra. Mostrando a cena de novo. Agora você pode ver o instrumento de sopro no chão. Será que alguém pegou o instrumento para tocar e esqueceu de botar no lugar de volta? A encruzilhada. O blindado do sargento Don é o único tanque que consegue sair do ataque. Já que os três tanques de guerra são destruídos na batalha. Agora eles vão rumo a encruzilhada para tentar acabar com a guerra. Mas quando eles estão indo na estrada. Repare que o tanque já está quase passando o portão da cerca. Agora nesta outra cena o tanque ainda está chegando perto do portão. Eu não sabia que os tanques de guerra davam uma ré assim tão rápida. Aqui estão as cenas que você não viu no filme Corações de Ferro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se você viu mais alguma coisa diferente no filme. Deixe aí nos comentários. Só uma dica para você. Se você quiser aprender a trabalhar no Youtube. Vou estar deixando aqui na descrição para vocês o link Viver de Youtube. Aí um curso bem legal para você iniciar aqui na plataforma. O link está aqui na descrição. Obrigado por ficar com a gente até aqui e até a próxima.